Olá, sou Raira Lima do portal Amazonas 1. No dia em que o presidente Jair Bolsonaro assina a ficha de filiação no Partido Liberal, o livro que fala da biografia do ex-juiz Sérgio Moro é lançado também em Brasília. A filiação de Bolsonaro acontece nesta terça-feira. A obra contra o sistema da corrupção retrata fatos vivenciados por Moro quando este ainda era a juiz. Seis das 27 capitais brasileiras já decidiram que não terão festas públicas de Réveillon em 2021. O objetivo do cancelamento das festas é impedir a disseminação da variante Ômicron do coronavírus, descoberta ainda em novembro na África do Sul. Em Manaus, o show de 600 mil reais de Luan Santana, pago por Davi Almeida com dinheiro público, segue firme. Quer ficar sempre bem informado? Acesse nossas redes sociais. Até mais! O Amazonas segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Em todo o estado, quase 5 milhões de doses já foram aplicadas. Eu estou muito grata por finalmente a gente estar conseguindo se imunizar. É um renascimento, uma nova expectativa de vida. Esperança que se renova quando a gente sente essa picadinha aqui no braço. Eu era a única pessoa da minha casa que não tinha tomado ainda, então é uma situação de alívio muito grande. Eu acredito que a única arma para vencer a pandemia é a vacina. E para quem já tomou as duas doses, a dose única ou a dose de reforço, a vida está voltando ao normal. Você também quer voltar a fazer o que mais gosta? Então vá para o posto mais próximo e vacine-se contra a Covid-19. E mesmo depois de se vacinar, continue usando máscara e tomando todos os cuidados. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.